Lourival Santana, mais uma vez aqui no nosso estúdio. Lourival, qual é o peso de um debate de vice nessas eleições americanas? Bem, nessas eleições americanas, qualquer coisa tem peso, concorda? Ah, está tão apertado. Porque é disputado demais. Então, tradicionalmente, se diz que as eleições, o vice não tem muita importância, desde que ele não atrapalhe, não crie um problema, mas ele não conquista votos. Tradicionalmente, esse é o racional. Mas, nesse caso, a disputa é tão acirrada que qualquer coisa pode ajudar ou atrapalhar. Eu te trago alguns números aqui da Nielsen, que é a empresa que faz a contagem de audiência da televisão americana. 43 milhões de pessoas assistiram ao debate em todas as redes e também nas redes de TV a cabo, como é o caso da CNN. Todo mundo transmitiu, as TVs todas transmitiram. Isso aqui não inclui quem assistiu no YouTube, na internet e tal. Então, o número é maior. E é crescente isso. Cada vez tem mais gente que assiste por YouTube, pelo digital e tal, pelo online. Então, é mais de 43 milhões, com certeza. Na média, desde 1976, quando a Nielsen começou a fazer esse levantamento, os debates para vice-presidente tiveram 46 milhões de telespectadores. Esse teve 43, então ficou um pouco abaixo da média. E é bem menos do que o debate entre a Harris e o Trump, que reuniu 67 milhões de telespectadores. E sabe qual foi um grande recorde de audiência? O debate entre a Sarah Pellin, lembra dela? Nossa! Governadora do Alas. E quem? Joe Biden, que era o vice do Barack Obama. Então, desde então, o Biden é bastante conhecido. Obrigado, Lorival Santana.